Olá, gente linda que me assiste, como combinado. Toda vez que chegasse alguma coisa da China, eu ia mostrar pra vocês. E dessa vez chegou tudo isso. Bom, aconteceram umas coisas absurdas e outras bem legais, e eu vou mostrar pra vocês a cada pacote que eu for abrir, tá bom? Então, eu recebi essas flores. São mini florzinhas, mini rosas, e eu fiquei muito, muito, muito contente por ter recebido isso daqui. Isso dá um trabalho pra fazer horroroso. E eu vou fazer um trabalho que é em galhos secos, pra ornamentação de festas, e quando estiver pronto eu mostro pra vocês. Bom, o que aconteceu de errado aqui? O pedido tá completo, eu acho que tá tudo certinho, mas... Eu pedi o reembolso, quando faltava dois dias pra vencer o prazo de validade, eu não tinha recebido ainda o prazo de proteção de compras. Eu pedi o reembolso, me pagaram, e eu recebi também a mercadoria. Eu tentei devolver o dinheiro, mas eu tento traduzir, eu tento falar com aqueles japoneses, e parece que a gente não tá falando a mesma língua. Resultado, fiquei com o dinheiro e fiquei com a mercadoria. Infelizmente. Eu comuniquei, eu tirei foto, eu fotografei, eu disse que recebi, disse que estava agradecida, que eu queria pagar, mas... Nada, né? Então, isso foi uma coisa que ia acontecer, uma coisa muito chata. Não tô feliz com isso, eu não gostaria que isso tivesse acontecido, mas aconteceu. Isso daqui, vamos ver o que é. Isso é uma saída de praia. Que decepção. Muito transparente, muito transparente mesmo. Não dá pra usar, porque pra mim eu tô pelada, é a mesma coisa que nada. E eu vou acabar vendendo ela por aí. Não sei o que eu vou fazer. Provavelmente vai pra minha lojinha da Enjoelho. Vai que alguém gosta, né? Não é o meu gosto, mas pode ser do gosto de alguém. Isso daqui é um broche masculino. Eu vou mostrar pra vocês. Todos os links eu vou deixar aí embaixo, tá bom? Se alguém se interessar. Bom, eu tô um pouco chateada com esse broche, porque eu achei que ele fosse assim, desse tamanho, os quatro dedos pelo menos, mas não, ele é bem pequenininho. São duas asinhas de anjinhos. Que o noivo, quando não gosta de usar aquela florzinha do lado, acho que isso é coisa de mulher, a gente coloca essas duas asinhas. Comprei também uma pena, não chegou ainda. Pra noivo fresco, né? Noivo que não usa flor. No caso, o meu. O que mais? Custou centavo, gente. Eu vou deixar o link aí embaixo. Chegou essa cortina. Gente, olha só. Eu falei, meu Deus, o que que é isso? Isso é uma cortina de banheiro? Eu pedi uma cortina de sala? Muito escura, parecendo um plástico. Mas quando eu abri, não é o pesadelo que eu pensei que fosse. Tá vendo aí? Eu pensei que ela fosse bem clarinha, ela é um pouco mais escura do que o que eu pensei. Eu coloquei a outra parte aqui. E eu estou arrependida de ter comprado essa cortina. Por quê? Porque eu dei uma lavadinha. Pra ver se isso ia sair. E realmente isso começou a sair, esse veludinho, esse pelinho, começou a sair na minha mão. E eu fiquei bem chateada com isso. Ou seja, eu não posso pregar a cortina nessa cortina. Porque branco sujo tem que lavar. E isso daqui não aguenta lavar. Foi um preço, assim, até alto. E eu achei o material muito, muito, muito vagabundo. Um pacotinho se perdeu misturado aqui na bagunça. E eu vou falar dele rapidinho, que eu achei que valeu muito, muito a pena. Bom, isso é uma coisinha de cabelo, um detalhezinho de cabelo. O nosso correio simplesmente jogou aí. O cachorro martigou o pacote. Não chamou, não assinei nada. Mas, graças a Deus, está tudo bem. Nossa, vou ter que rasgar o saco aqui. É uma tiarazinha de cabelo. Eu achei o material excelente, pesada, inclusive. Acho que todo mundo já viu isso na Aliexpress. Tem aquele detalhe no cabelinho. Eu achei que valeu muito, muito a pena. Eu acho que eu vou usar demais. O que mais que chegou? Vamos ver. Outra história muito interessante. Esse é um vestido que eu pedi um vestido vermelho de corações brancos. Me chega um vestido azul com os corações de cabeça para baixo. O vestido é enorme, enorme, mas eu adorei porque vem com esse cintinho aqui. dá uma cinturada nele legal e ele é assim, um ombro caidinho, sabe? Com manguinha e tudo. Um acabamento bem legal. O que aconteceu? A Aliexpress suspeitou desse vendedor, congelou o pedido e me devolveu o dinheiro. Sem eu ter reclamado, sem eu ter pedido nada. Simplesmente ele suspeitou desse vendedor e fez isso. Quando chegou, eu vi que era uma cor errada, os corações de cabeça para baixo, mas eu botei no corpo e eu achei... Sabe, você apaixonar? Eu tenho um gosto. E eu fiquei com o dinheiro e fiquei com o vestido e não há nada que eu possa fazer. Eu já tentei conversar com o vendedor, como eu posso te pagar e ele simplesmente não responde. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Todos os links eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!